A história da educação é uma história de transformação e de interdependência. A evolução do trabalho mudou a forma de como a educação é concebida e vice-versa. E ambos são fundamentais para o desenvolvimento humano, social e econômico. E sua relação continuará a ser um tema central na nossa sociedade contemporânea. Um dia desses, durante a conversa de ter amigos, um deles estava no último ano do ensino fundamental 2, me disse que já não havia mais sentido ir para a escola, de que já tinha aprendido o suficiente e agora já estava de saída. E afirmações como essa, de que o ensino escolar não tem utilidade, ou de que a pessoa já tem o conhecimento suficiente para a vida, é bem comum na mente de ouvir. Mas eu não consigo acordar com esse tipo de afirmação. Mesmo num país onde o percentual de estudantes que abandonaram instituições públicas saltou de 2,3% em 2020 para 5% em 2021, segundo o censo escolar de educação básica, a INEP. E a escola de educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da pessoa e da sociedade como um todo. É que estão alguns pontos que eu julgo seriam importantes, serem considerados como a aquisição de conhecimento, o desenvolvimento de habilidades, a preparação para o futuro e a própria socialização. E essas pareciam apenas algumas condições importantes para a conquista do seu sucesso. Mas calma, que cada pessoa é única em sua jornada educacional, que pode ser influenciada por uma série de fatores. Eu, por exemplo, sou aluno bolsista em uma grande escola particular de São Paulo, onde o cenário dos alunos bolsistas e escolas do Brasil podem ser considerados exceção, ambientes de vulnerabilidade social, onde se não parece levar a lugar nenhum. E podem ser considerados exceção pela plena e óbvia razão de terem uma educação de qualidade, aliados à infraestrutura, professores com condição adequada de trabalho, recursos e tecnologia. E o objetivo da família era a conquista da escola particular. Por isso mesmo que aos meus três anos de idade eu vim para São Paulo, me inscrevi e participei do que seria ser meu primeiro processo seletivo. A resiliência, a superação dos desafios são meus principais características. E eu poderia ser o primeiro da família a vir se formar na universidade. E como mostrando no mundo, percebo que a sociedade está em constante evolução. E é dinâmica. E cada um de nós tem a capacidade de moldar e questionar as estruturas sustentas. Mas para poder fazer isso, é necessário ter educação. Pois a educação traz dignidade. E um homem sem dignidade é alguém que não pôs isso por si e nem pelos outros. É um homem quebrado. O acesso equitativo, a educação de qualidade, ela é um desafio mais para isso. Mas ela é crucial para que o indivíduo contribua e se desenvolva na sociedade como um todo. Além disso, ela é uma ferramenta para a quebra da igualdade social. E é um combate à alienação e à exclusão. E o acesso equitativo, a educação de qualidade, ele é muito importante. Pois ela nos proporciona uma escolha profissional. Um trabalho que consiga nos fatos fazer e desenvolver nossas habilidades básicas. E supri nossas necessidades básicas, como saúde, alimentação e moradia.